Galera, mais um corte aqui no Resenha com o TF. Claro, você pode ajudar aqui o nosso canal deixando o seu like e se inscrevendo. E pra acompanhar aqui outras entrevistas e mais cortes no nosso canal. Ajudem aí. Teve dois relances do Oswaldo Sidorfei assim no vestiário. Que eu cheguei a ver, teve uma, acho que foi contra o Bahia, que o Sidorfe foi vaiado, né? Aham. Falei, pô, torcedor do Botafogo vai o Sidorfe, cara. Torcedor do Botafogo vai todo mundo. Foi no Maracanã o jogo, né? E acho que a gente perdeu aquele jogo, o time não vinha bem. Foi quando perdeu o jogador pra cacete, né? Não tava encaixando mais ninguém. O Sidorfei não jogou bem esse jogo e a torcida vaiou. E, pô, acabou o jogo, cara. O Sidorfei tava... Destruído. Destruído, cara. Aí tu vê, né, como que é difícil jogar no Brasil. O cara, com toda experiência que ele tinha, ele não tava acostumado com aquilo ali. Por isso que joga aqui no Brasil, você joga em qualquer lugar do mundo. Porque a pressão aqui no Brasil não tem igual. Esquece. Não tem Espanha, não tem Inglaterra, Itália, não tem. Aqui é sinistro mesmo. E ele tava destruído e ele tava desabafando comigo, com o Bolívar e com o Edilson. Depois do jogo. E aí o Oswaldo passa e escuta ele falando do Oswaldo. Caralho. Pô, o Oswaldo foi pra cima do Sidorfei. Mas o que ele falou do Oswaldo? Ah, eu não lembro. Detalhes, assim. Ele tava falando alguma coisa que o Oswaldo, sei lá, não tava ajudando ele. Eu não lembro. Ele tava reclamando alguma coisa do Oswaldo, mas assim, nada demais. Reclamação do Oswaldo. Pô, a gente tinha perdido o jogo. Tô um puto. O Oswaldo escutou e falou, pô, ele tá falando mal de mim. Entendeu? E não era nada demais, assim. O Oswaldo foi pra cima dele, cara. O Oswaldo era sinistro. O Oswaldo era pra dentro mesmo. Ele era um cara tranquilo, calmo. Mas quando eu perdi, quando eu perdi. Quando ele tava puto, sai de baixo. Quando saia da razão. É. Pô, sai de baixo. Mas aí depois também fizeram as pazes. Não, eles estão bem até hoje, né, cara? O Sidolfo vem aqui, conversa. Quando ele vem no Brasil, você chega a trocar ideia com ele? Não, cara, não. Perdi totalmente o contato dele. Depois eu passo o WhatsApp dele aqui. Eu tenho aqui. Mas nunca me respondeu, mas eu tenho. Ele responde as pessoas por e-mail. Quando jogava já era assim, imagina agora. Caralho. Ele não passava, ele era só e-mail. Quer falar comigo e-mail? Passar e-mail, cara. Caralho. Tá maluco? O e-mail que a gente conhece aqui no Brasil é outra coisa. Faxa. Pô, tá louco?